Música Galerinha, então vamos fazer agora a questão número 5 do seu material que está aqui abaixo, tá? Acompanhe aí a leitura. Um espelho esférico côncavo possui distância focal de igual a 4 centímetros, tá? Então galera, para eu não me perder, eu vou desenhar meu espelho côncavo e vou desenhar assim a minha distância focal, tá? Então aqui tem 4 centímetros, tranquilinho? Um objeto é colocado a 8 centímetros do vértice, então o objeto, opa, esse aqui é 4, vou botar mais 4 aqui, tá? Então o objeto é colocado aqui, a 8 centímetros do vértice. Sabendo que aqui é o vértice, 8 centímetros do vértice. Parar! Mas calma aí, parar! O dobro do foco não é o centro de curvatura? Sim, o dobro do foco é o centro de curvatura. Bom, então ele colocou o objeto em cima do centro de curvatura. Sim, ele colocou o objeto em cima do centro de curvatura, só que não falou pra você. Ele queria que você adivinhasse isso. Então vamos ver o que ele quer? A imagem produzida por este espelho. Ah, ficou mole. Se está no centro de curvatura, opa, está perto do C. Se está perto do C, é uma imagem real. E toda imagem real, ela é invertida. Antes do C é menor, no C é igual, na frente do C é maior. Opa, então aqui ela é igual. Então, galerinha, esta que é a característica da imagem de um objeto colocado nesta posição. Então a imagem produzida por este espelho é o dobro do tamanho? Não. Mesmo tamanho? Sim! Metade do tamanho? Não. Triplo do tamanho? Não. Então ela vai ser igual, tá? Resposta, letra B de Brasil, acima de tudo. Molezinha, né? Viu como fica legal quando você tem estas características das imagens na sua cabeça? Vou montar agora uma tabela e esta tabela você vai fazer um print, vai fazer alguma coisa, mas vai colar na sua sala, no seu quarto, em alguma porta, para você não esquecer, tá bom? Então, galerinha, vou fazer aqui a tabela. Então, galera, me ajudem agora a montar esta tabela? Vamos lá. Antes do C. Opa! Está perto do C. Se está perto do C, é uma imagem real. E você já aprendeu que toda imagem real é invertida. Vou colocar só aqui abreviado, tá bom? Invertida. E se está antes do C, está muito longe. Então ela será menor. Vou colocar um M minúsculo de menor. Tá bom? Então, antes do C, real, invertida e menor. No C. Opa! Está perto do C. Então ela é real. Se ela é real, ela é invertida. E agora ela está no C. Se ela está no C, ela fica igual. Viu? Agora, entre o C e o F. Opa! Ainda está perto do C. Então cuidado, que se está perto do C, é real. Se é real, toda a imagem real é invertida. Já foi menor, já foi igual. Agora, quando eu aproximo o objeto, a imagem fica maior. Vou colocar um M aqui de maior. Tá? E agora no F. No F, ferrou. Ferrou é uma palavra imprópria. Ou seja, não forma imagem. Agora, entre o F e o V. Não está mais perto do C, então não é real. Entre o F e o V, vai ser virtual. E toda a imagem virtual é direita. Lembra a brincadeirinha agora? Vamos lá. Já foi menor, já foi igual, já foi maior. Ferrou, porque agora vai ser mais maior. Desculpa, é a língua portuguesa, tá? Então, galera, esta tabela tem que estar no seu sangue, na sua alma, no seu coração, tá? Esta tabela vai te ajudar muito a resolver os exercícios que caem na sua prova. Virou aqui, né? Uma aplicação aqui, fizemos uma questão da EA, aonde só o conhecimento desta tabela já fez eu matar a questão. Tranquilinho? Belezinha? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho